Sabe, um grande amor não é bem assim, não é se disparar Merece uma chance, é só muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas, e como assim Se existe amor entre nós ou nós Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Viva a sua vida Teus olhos, teu sorriso, quero o meu paraíso A luz do sol, o amanhecer E agora assim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio